Filipe Gato Boa noite Eu preciso da ajuda de vocês para a Thaís A todo mundo eu adorei sim Procurando por meu bem Tendo um coração vazio Vivo a senha da psil Sabia, vem cá também A todo mundo eu adorei sim Procurando por meu bem Tendo um coração vazio Vivo a senha da psil Sabia, vem cá também Tu que anda com o mundo Sabia, tu que tanto já viu Sabia, tu que fala aos passarinhos Alivia minha dor Vem pela lei Diz por favor Sabia, tu que tanto tá com o mundo Onde anda meu amor Sabia, tu que tanto tá com o mundo Sabia, vem cá também Sabia, vem cá também A todo mundo eu adorei sim Procurando por meu bem Tendo um coração vazio Vivo a senha da psil Sabia, vem cá também O que anda com o mundo O que anda pelo mundo O que tanto já viu O que fala aos passarinhos Alivia minha dor Sabia, vem cá também Sabia, vem cá também Sabia, diz por favor Sabia, tu que tanto tá com o mundo Onde anda meu amor Sabia, tem pena Sabia, diz por favor Sabia, tu que tanto tá com o mundo Onde anda meu amor Sabia Sabia, tem pena Obrigado Viva a luz da usada Pra qualquer artista Acho que pra qualquer cantor É um desafio imenso E uma sorte também muito grande De poder cantar esse repertório E pra mim É muito especial Até porque eu vim do outro lugar Eu vim do oposto Eu vim do sul E mesmo assim Essa música Me toca de uma forma Muito instintiva É uma coisa muito Eu acho que o Luiz Gonzaga Ele trata muito Da nossa ancestralidade também Acho que pega muito Nesse lugar afetivo E que é comum a todo mundo E quando o Tiago Me chamou pra fazer parte Do projeto do disco A gente escolheu uma música Que chama A Sorte é Cega E foi uma delícia Poder criar um arranjo Diferente pra ela E então Queria que vocês prestassem Bastante atenção Porque essa É uma música Muito, muito, muito Muito especial pra mim A Sorte é Cega Meu amor Quando eu te vejo Fico a suspirar Porque é que tu não vê Que eu vivo a te esperar Meu amor Quando eu te vejo Fico a suspirar Porque é que tu não vê Que eu vivo a te esperar Passarinho Passarinho Nada é Vive sempre A cantar Passa fome Passa sede Sem pedir Sem reclamar Mas existe a diferença Passarinho Eu não sou Minha fome Minha fome Minha sede É teu carinho E teu amor Mas existe a diferença Passarinho Eu não sou Minha fome Minha sede É teu carinho E teu amor Dizem que a sorte é cega Só agora acreditei Porque fui gostar de ti Meu amor Isso eu não sei Se ao menos eu pudesse Alimentar Essa ilusão Que ficou dentro de mim Machucando o coração Se ao menos eu pudesse Alimentar Essa ilusão Que ficou dentro de mim Machucando o coração É teu carinho Muito obrigado Vamos chamar a banda outra vez Uma salva de palmas Pra essa banda